O Centro de Ciências da Saúde da UFSM tem como principal meta aliar ensino, pesquisa e extensão para formar profissionais comprometidos com a saúde, a ética e o humanismo. São sete cursos que fazem parte do centro, todos eles trabalhando junto a órgãos públicos de saúde. Entre eles, o Hospital Universitário. A graduação em enfermagem forma profissionais com o currículo que une o conhecimento técnico e científico a questões sociais, políticas, econômicas e culturais. Seus graduandos saem do curso capazes de lidar com as diferentes situações do dia a dia do enfermeiro, tanto no contexto individual quanto coletivo. O curso de farmácia prepara os estudantes para trabalhar na produção e controle de qualidade dos medicamentos, na industrialização de alimentos e na realização de exames laboratoriais. Além disso, os farmacêuticos formados no CCS podem realizar análises toxicológicas em institutos médicos legais e laboratórios ligados à saúde ocupacional e indústrias. O curso de fisioterapia concentra seus estudos no movimento humano e em todas as suas formas de expressão e potencialidades, voltando-se para a preservação, desenvolvimento, reabilitação e reparo da integridade de sistemas e funções motoras. A graduação em fonoaudiologia busca formar profissionais voltados para a prevenção, avaliação e diagnóstico de problemas da comunicação. Os alunos de medicina saem capazes de exercer a prática médica individual ou coletiva com segurança. Ao terminar a graduação, os alunos estão aptos a identificar, diagnosticar, prevenir e tratar os problemas de saúde da sociedade. A graduação em odontologia forma profissionais que conhecem e buscam soluções para os problemas da saúde bucal. O dentista pode se especializar em endodontia ou ortodontia. O mais novo curso do CCS é terapia ocupacional. Os terapeutas elaboram planos de reabilitação, buscando a prevenção e a recuperação de problemas físicos ou mentais. Esse é o Centro de Ciências da Saúde. Esse é o CCS.